Vamos até o Rio Grande do Sul? Vamos com a Isadora Ayres, ela também acompanhou tudo aí no sul do país. Isadora, e no sul a gente vê a representação da civilidade do dia 7 de setembro. Também imagino que muita gente piochada, ou seja, que é a roupa gaúcha, né? Os homens piochados, as mulheres também tomando um bom chimarrão, hein, nesse 7 de setembro. Bom dia novamente pra você, Elisa, pra quem nos assiste. Sim, muita gente veio até a Orla do Guaíba, né, onde aconteceu, aqui a Avenida Edivaldo Pereira Paiva, beira o Guaíba. Muita gente veio até aqui, então, piochado, tomando chimarrão, pra acompanhar esse desfile de 7 de setembro, que terminou agora há pouquinho, cerca de 20 minutos. Agora, o Exército já está desmontando aqui a estrutura pra que o trânsito possa voltar ao normal, que ainda não voltou aqui na Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Esse desfile, ele contou com cerca de 5 mil pessoas entre civis e militares. Começou às 10 da manhã aqui em Porto Alegre. Entre os militares estão muitos que atuam ou atuaram na Operação Taquari 2. Essa operação iniciou no dia 29 de abril, aqui no Rio Grande do Sul, e foi uma operação pra ajudar, então, os afetados das enchentes. Ou seja, os militares que desfilaram hoje, muitos deles trabalharam em resgate, entrega de alimentos, de mantimentos, medicamentos pra população, e também limpeza, desobstrução de vias e apoio aos órgãos públicos. Ao fim do desfile, que também contou com o desfile a pé, depois o desfile motorizado, e ao fim cerca de 100 cavalos passaram por aqui, além de dois helicópteros, a gente teve uma cerimônia que faz essa inversão, como você disse, Elisa, porque no dia 20 de setembro a gente comemora o Dia do Gaúcho. Aqui estava o fogo simbólico da pátria. Ao fim do desfile, quando o desfile acabou, o movimento tradicionalista gaúcho, então, se apossou desse fogo simbólico, que se tornou a Chama Crioula. Depois disso, então, esse fogo está sendo levado agora para o Parque Harmonia, o local onde acontecem as comemorações do dia 20 de setembro, o dia que a gente comemora aqui no Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, Dia do Gaúcho. Então, daqui a pouquinho, em poucos dias, tem um novo desfile por aqui, Elisa. Muito obrigada, Isadora Aires, que está acompanhando tudo o que ocorre ali em Porto Alegre. Olha lá, a galera andando de bicicleta, curtindo um pouco também esse sábado que é de passeio, família, amigos, a galera também sozinha, curtindo um pouquinho esse céu. Bom...